Foi um recorde de participação. Mais de 100 carros de diversas regiões do país vieram a Francisco Beltrão durante o final de semana. A terceira trilha 4x4 foi promovida pelo Jeep Club de Francisco Beltrão com um objetivo bem específico. Com fraternização, o espírito jipeiro acho que é um dos maiores motivos de... Claro, o esporte leva a isso, mas o amor pelo esporte e a amizade eu acho que faz isso ser cada vez mais forte com isso aí. Após a concentração em um posto de combustíveis na margem da PR-483, os carros seguiram para o interior. No percurso de mais de 50 quilômetros, passando por três comunidades rurais, diversos desafios. Mas aqui, quanto mais dificuldade, melhor. Tudo é diversão. Até quando surgem os imprevistos, como a quebra do carro. E é este o espírito de amizade responsável por juntar mais jipeiros a cada edição. Este empresário veio de Curitiba para participar da trilha. Sempre quando tem algum evento por aqui, eu venho aqui em São Jorge, Quedas, essa região vem quase todas. E o que você acha do evento? Muito bom, cara. Muito bom. Os caras aqui são espetaculares. O Júnior veio de Quedas do Iguaçu. Para ele, o evento vai além de rever amigos. É um hobby, é um divertimento, é uma extrapolação para você desestressar, fazer festa. E dá certo? Sempre, com certeza, dá certo. Ver o jipeiro, a união que o jipeiro tem, dentro de tudo, a amizade e a força de vontade de um ajudar o outro, é bonito de ver acontecer. E isso acaba forçando e fazendo com que a gente tenha vontade de realizar um tamanho evento assim. E onde tem esporte, tem rock. Ao final, a banda Máquina 74 animou os participantes. A banda Máquina 74 animou os participantes.